No verão as chuvas são mais fortes e frequentes. Fique atento aos cuidados que você deve tomar sempre. Não jogue lixo ou entulho nas ruas e em costas. Mantenha limpos os ralos, esgotos, valas e galerias. E você que mora em áreas de risco, para mais informações, entre em contato com a Defesa Civil do seu município. Mantenha limpos os ralos.